Fala pessoal, tudo bem? Mais um editorial aqui pra vocês. Espero que você esteja bem. Já tô melhor, só de estar na sua companhia. Vamos lá, vou continuar falando. Eu sei que esse assunto já tá um pouquinho chato, mas é porque é uma pauta que tá recorrente agora. Vou continuar falando de manifestação de povo na rua, de povo podendo se manifestar livremente igual uma democracia de verdade. E isso tá dando muita discussão. Teve a fala do Bolsonaro que ninguém deve se manifestar mais, principalmente em relação ao movimento do MBL e do Deltan Dallagnol. E, inclusive, criticou até a Carla Zambelli, mostrando um racha nítido entre a Zambelli e o Bolsonaro. Só que a coisa tá dando muito mais repercussão do que você possa imaginar. Olha só, pra quem não conhece, esse aqui é o canal do Negão, o Alessandro. É um cara que eu sigo muito tempo, sempre gostei muito. Qualquer dia eu ainda quero fazer um podcast com esse cara, tá? Sou fã do trabalho dele. Ele fez uma postagem aqui, ele e a esposa dele que fazem uma live muito legal, tá? Muito show. Dizem que tem uma manifestação pra acontecer. Negão, você vai? Não. Por quê? Pelo mesmo motivo que não fui e não incentivei ir pra frente de quartel. Não acredito. Mas quando era do Bolsonaro, você ia. Nenhuma manifestação era do Bolsonaro. A questão é que o Bolsonaro era o único que levantava a bandeira das pautas e eu disse isso claramente todas as vezes que fui. E elas eram justamente para não perdermos o que claramente perdemos. E a galera que vendeu o que era do Bolsonaro, hoje está te chamando para protestar pelos mesmos motivos que protestamos lá atrás. O que percebo é que hoje viram a merda que fizeram e em querer dividir. E hoje os anti-horares, ou seja, os esquerdas, estão conquistando sem esforço. Vamos lá. Primeiro comentário aqui em relação à fala do Negão. Está errado? Não, não está errado. Mas, pessimista. Bem pessimista. Por que eu vejo uma observação pessimista do Negão? Ele está entregando como se já perdemos, está tudo bem, já entregaram, mas agora é deixar acontecer. Ou seja, quem pode ir embora, já vai embora. O Brasil já foi, já perdeu, tomaram conta. Mas não é assim que o jogo funciona. Eles já estiveram lá antes, Alessandro. Já estiveram lá antes. E eu acho assim, esse racha, essa divisão, eu sei que tem mágoas, eu sei que tem, sabe, dores envolvidas em tudo isso que aconteceu. Mas, assim, na minha visão, não dá para a gente pensar, simplesmente acabou e perdeu e pronto. Se a gente não puder ter a vez e a voz, e sabe, às vezes a gente tem que se juntar com pessoas que não cheiram tão bem. Infelizmente, infelizmente. Porque a gente sabe que aquelas pessoas vão quem dá corpo e estrutura para isso. Vou trazer outra manifestação agora, antagônica do Negão, e já vou fazer o contraponto aqui, tá? De duas pessoas que eu gosto pra caramba. Por isso que eu estou falando. Isso é uma questão racional, não é uma questão de paixões. Deixem a porcaria da paixão de lado, que o negócio aqui não é paixão, é razão. Vamos lá, bora lá. Maurício Marcon escreveu o seguinte. Muita gente fazendo mimimi sobre as manifestações de 4 de junho. Ai, eu não vou porque eu não gosto daquele movimento. Ai, eu não vou porque eu... Deixa eu só ampliar aqui pra ficar mais fácil. Ó, ai, eu não vou porque não vou com a cara daquela pessoa. Gente, o que está em jogo aqui é muito maior do que os nossos egos. Temos a nossa democracia e o nosso país pra salvar. É hora de união. E quem quer desunir e minar a manifestação, sabe que o PT fará o mesmo. Ou seja, você está nadando pra mesma praia que o PT. Ai, o Kim Katagu... Ou, perdão, o Kim Paim, tá? Veio aqui e deu uma resposta ao Marcon. Falou o seguinte. Ou você é um cara de conhecimento raso. E aqui já é onde mora a minha crítica, tá? Ou você é um cara de conhecimento raso sobre o MBL e Deltan. Ou é descarado. Não há outra opção. Vai lá apoiar a Alckmin, deputado. Só não vai fingir que foi enganado depois. A ofensa. Precisa disso? Precisa disso? É necessário isso? É assim que se dialoga? Gente, às vezes, parece um monte de menino birrento num parque de diversões. Será que o pessoal ainda não amadureceu o suficiente pra ver que essas birrinhas de crianças do jardim de infância não levam a nada? Será que não conseguem fazer um diálogo maduro, sem ofensa? Tá aqui o Alessandro Negão colocando um argumento aqui, sem ofensa a ninguém. Vem o Marcon aqui e coloca sem ofensa a ninguém. Qual a graça de ficar ofendendo os outros? Eu não ofendo nem o pessoal da esquerda, gente. Por quê? Porque eles têm o direito à manifestação. Onde está aquele argumento de que posso até não concordar com o que você fala, mas vou lutar até o final pra que você possa dizer. Então, assim, eu concordo em número, gênero e grau com o Marcon, tá? E não acho que, por causa disso, ele é traidor da pauta bolsonarista. Ah, os apoiadores do Bolsonaro vão se sentir traídos. Não, não acredito nisso, não. Acho que ele está tendo visão e maturidade que muitos precisam ter. É só a minha visão, tá? Bora lá. Vejam essa postagem aqui. Esse é o Orlando Silva, relator do PL da Censura, junto do Renan, já xingando o cara também, colocando Renan, mendigo líder do MBL, né? Pergunta, você vai participar de uma manifestação organizada pelo MBL? Essa manifestação ocorreu entre 2021 e 2022, após a criação do PL 2630 a favor da candidatura de Lula. Isso foi no dia 4 do 6, eu tô fora. Quem fez essa publicação aqui foi o Ed Raposo, que também é um influenciador de direita. Ele escreveu o seguinte, essa foto foi tirada em uma manifestação pelo impeachment de Jair Bolsonaro, organizada pelo MBL. O PL da Censura, que hoje o MBL critica, já tramitava pelo Congresso e era do conhecimento de todos. Lá estão Renan, mendigo, não concordo com ofensas, tá? Líder do MBL e entusiasta do Tour das Loiras, também, acho, baixo isso aqui, tá? E Orlando Silva, membro do Partido Comunista do Brasil, ex-ministro do PT e relator do PL 2630, juntos contra o governo de direita e sem corrupção. Agora, querem que você se una a turma do cara à direita, na foto, para derrubar a turma do cara à esquerda, na foto e na vida, em favor da direita, que não é representada por nenhum dos dois, na boa, estão te chamando de otário e passando a mão na sua bunda, reaja. É isso aí, é o posicionamento do Ed Raposo, tá? Eu vou colocar um outro posicionamento aqui, da Priscila, que é uma internauta, tá? Olha o que ela escreveu. Juntos somos mais fortes. Se nada fizermos, quando precisarmos, no futuro, poderemos não ter o apoio deles. Sei as cobras que são, mas se não pararmos agora essa ditadura, como faremos depois? Quem quiser apoio, também, se quiser separar deles, é só escrever no cartaz. Não estou pelo Deltan ou MBL, mas por liberdade e pelo Brasil. Essa é a mais sensata, na minha visão. Essa é a visão mais sensata. Bora lá. Silvia Gonzalez também postou aqui, ó. Discordo, independentemente de quem organiza, a causa é correta. Precisamos lutar por nossas liberdades. Agindo assim, nos igualamos a eles. O povo tem medo de ir às ruas desde o dia 8 de janeiro. Desmobilizar qualquer movimento do povo é entregar o ouro a bandido. Vamos colocar alguns pingos nos is? Vamos falar aqui a primeira parte? Qual é o motivo do movimento? Qual é a orientação do movimento? Contra a caçação de Deltan Dallagnol. E se houver esse racha, porque aí tem o PT contra o movimento e tem os bolsonaristas contra o movimento ou patriotas contra o movimento. Beleza. Aí o movimento vai flopar. Quem ganha com isso? Só quem ganha com isso? A esquerda, porque a esquerda caçou Deltan. E deixa eu te perguntar uma coisa. Se o Deltan foi caçado e ninguém da direita se manifesta. Amanhã, a hora que chegar no Eduardo Bolsonaro, quem vai manifestar? A hora que chegar no Nicolas Ferreira, quem vai se manifestar? Então eu discordo plenamente do Bolsonaro nesse ponto. Porque o Bolsonaro não esquece que ele vai ficar inelegível. E isso vai ser grave pra ele. O Bolsonaro às vezes esquece que mesmo ficando inelegível, ele tem lá dentro um filho senador da república que representa a direita, outro que é deputado que representa a direita. Tem Nicolas e vários outros nomes que vieram pela força do bolsonarismo. Lá no Ceará, caçaram uma chapa inteira do PL no Ceará. E aí? Deixa eu ir caçando. Aí a hora que não tiver nenhum deputado de direita lá dentro, porque se pode pra Dalanhol, por que não pode pra Eduardo Bolsonaro? Se pode pra Dalanhol, porque você sabe que é injusto e é ilegal. Por que não pode pro Nicolas? Deixa caçar todo mundo. Então, ou o povo para de frescura, de mimimi, ou, no final das contas, não vai ter mais o que questionar. Essa é a minha visão. Por fim, agora eu vou mudar de assunto. Eu quero a sua opinião sobre isso. Mas tem uma coisa aqui que eu quero colocar que eu achei engraçado. Vamos quebrar o gelo desse assunto tão tenso. Lembra-se da época dos discursos políticos? Aquelas que eles falavam, palavras bonitas, tudo aquilo que você queria ouvir? Bora lá, que agora eu acho que esse joguinho tá mudando. Presta atenção. Essa matéria foi publicada pelo Antagonista. E aqui no Antagonista ele escreveu o seguinte. Talvez o senador Romário tenha exagerado um pouco nos palavrões. Será? Vou colocar pra vocês. Aí vocês deixam um comentário sobre isso aí. Boa noite, caralho. Primeiramente, parabenizar a cidade de Itaboraí. 190 anos. É foda. Temos aqui no palco três picas de cachorro. Primeiro é o banheiro. É o responsável de tudo. Esse cara aqui, eu sei que não é hora de falar de política. A gente é do Rio de Janeiro. Nos últimos cinco, dez anos, a gente só tem visto uma porrada de merda, de filha da puta, cachorro, ladrão, do caralho. Aí chega esse cara aqui, pra resolver todos os nossos problemas. Amém. Cláudio Castro. Irmão. Foda pra caralho. Aí chega esse malandro. Hoje, eu fiz uma postagem na minha rede social, falei o seguinte. O Adelaró ali, o Adelaró ali, o Adelaró ali, o Adelaró ali. Esse cara não é só o maior, melhor prefeito da história dessa cidade. Se eu tiver enganado, o governador vai dizer aqui. Hoje, hoje, nós temos mais ou menos... A CIDADE NO BRASO. Até a próxima. O que é isso?